Você vai ter agora acesso a mais uma reprogramação mental que tem como objetivo mudar o seu pensamento com relação ao dinheiro, ok? Antes de passar aqui para a parte prática, onde você vai ouvir a reprogramação, vou só te explicar o que contém essa reprogramação. Essa é uma reprogramação subliminar, onde a gente insere tanto frases, que eu vou te explicar, vou te falar quais são essas frases, como também códigos de Grabovoi, você vai ver números sendo falados aí, todos esses são códigos relacionados à questão financeira. Se você não entende muito bem sobre códigos de Grabovoi, dá uma pesquisada aí no YouTube para você entender, tá bom? Bom, quais são as frases que você vai estar inserindo em sua mente? Vou pegar aqui no computador, são basicamente 10 frases, tá? Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Primeira, segunda, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade, estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Terceiro, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quarto, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quinto, eu pago minhas contas com amor e alegria, a abundância flui livremente através de mim. Sexta, estou liberto de toda resistência antiga que tinha o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sétimo, todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Oitavo, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Nono, eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. E décimo, eu sou um mima de abundância. Então, são essas frases que você vai estar inserindo na sua mente ao ouvir essa reprogramação. Lembrando que a gente tem um método que é completo com relação a essa questão de mudança de mentalidade com relação ao dinheiro. A forma mais poderosa mesmo, uma reprogramação mais poderosa, você pode acessar ela, conhecer, ver como é que funciona aqui no link na descrição. Ok? Fiquei agora com a reprogramação. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quatro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Zero. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um nima de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até a mente de infinitas horas. Um. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Zero. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Quatro. E todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um mima de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha tia. Quatro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Cinco. Dois. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Sete. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Oito. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sete. Eu sou um mima de abundância. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco. Dois. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância foi livremente através de mim. Sete. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Cinco. Dois. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Sete. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Oito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sete. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Cinco. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Oito. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Quatro. Pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e vivo em paz. Zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quatro. Um. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Zero. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quatro. Um. Eu domino a minha mente. Oito. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Dois. Zero. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Um. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Cinco. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois. Zero. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Dois. Simplesmente agradeço e fico em paz. Sete. Quatro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Dois. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito. Eu sou um imã de abundância. Cinco. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Sete. Quatro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Dois. Zero. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Um. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Dois. Zero. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Dois. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sete. Quatro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Oito. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Cinco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Oito. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um mima de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Oito. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Dois. Zero. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Cinco. Abundância flui livremente através de mim. Sete. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Cinco. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Cinco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Oito. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância ocorre livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Um. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Quatro. Um. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. Zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quatro. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Dois. Zero. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Quatro. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Oito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Dois. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quatro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Cinco. Dois. Eu sou um imã de abundância. Sete. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quatro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quatro. Quatro. Um. Pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Cinco. Dois. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Quatro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Oito. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Cinco. Dois. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Oito. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Sete. Quatro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Cinco. Dois. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em ti em toda parte. Quatro. Um. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro. Sim. Para agradecer. Dois. Pago minhas contas com amor e alegria. Sete. Abundância flui livremente através de mim. Oito. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sete. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Oito. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um mima de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Oito. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Cinco. Dois. Zero. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quatro. Um. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Zero. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Dois. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Um. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Oito. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Quatro. Um. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Cinco. Dois. Zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quatro. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Quatro. Eu sou um imã de abundância. Oito. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Dois. Zero. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Quatro. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete. Quatro. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Quatro. Quatro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Quatro. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Oito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sete. Quatro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Cinco. Dois. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Oito. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sete. Quatro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quatro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Cinco. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Sete. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Cinco. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quatro. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Cinco. Cinco. Pago minhas contas com amor e alegria. Cinco. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Um. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Zero. Eu sou a minha irmã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Cinco. Dois. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Oito. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Zero. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Zero. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quatro. E Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Dois. Zero. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quatro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Quatro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 5. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8. A abundância flui livremente através de mim. 5. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 7. Eu me permito que ele flua alegremente pela minha vida. 8. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 5. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 9. Eu domino a minha mente. 10. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 10. Eu sou um imã de abundância. 11. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 11. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 12. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 13. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 14. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 15. Pago minhas contas com amor e alegria. 15. A abundância flui livremente através de mim. 16. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 17. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 17. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 17. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 18. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 18. Eu domino a minha mente. 19. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 20. Eu sou um ímã de abundância. 21. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 21. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 22. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 22. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 23. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 24. Pago minhas contas com amor e alegria. 25. A abundância foi livremente através de mim. 26. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 27. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 27. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 27. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 27. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 28. Eu domino a minha mente. 28. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 29. Eu sou um mima de abundância. 29. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 30. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 30. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 30. Eu me abro para a prosperidade ilimitada. 31. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 31. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 32. A abundância flui livremente através de mim. 33. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 33. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 34. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 35. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 35. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 35. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 36. Eu domino a minha mente. 37. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 37. Eu sou um mima de abundância. 38. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 38. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 39. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 39. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 40. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 40. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 41. A abundância foi livremente através de mim. 41. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 42. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 41. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 42. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 42. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 42. Eu domino a minha mente. 43. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 43. Eu sou um imã de abundância. 44. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 45. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 45. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 45. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 45. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 46. Pago minhas contas com amor e alegria. 46. A abundância foi livremente através de mim. 47. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 47. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 48. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 48. Eu simplesmente agradeço e vivo em paz. 49. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 49. Eu domino a minha mente. 50. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 51. Eu sou um imã de abundância. 51. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 52. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 52. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 53. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 54. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 55. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 55. A abundância foi livremente através de mim. 55. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 55. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 55. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 55. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 55. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 55. Eu domino a minha mente. 56. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 56. Eu sou um imã de abundância. 57. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 57. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 57. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 58. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 58. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 59. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 59. A abundância flui livremente através de mim. 59. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 60. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 60. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 61. Simplesmente agradeço e fico em paz. 61. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 62. Eu domino a minha mente. 62. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 62. Eu sou um imã de abundância. 63. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 63. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 64. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 63. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 64. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 64. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 64. A abundância flui livremente através de mim. 65. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 65. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 65. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 66. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 67. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 67. Eu sou um mima de abundância. 68. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 69. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 69. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 70. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 71. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 71. A abundância flui livremente através de mim. 71. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 72. Eu permito que ele flua alegremente pela minha vida. 72. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 73. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 73. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 73. Eu domino a minha mente. 74. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 75. Eu sou um imã de abundância. 75. Existem provisões ilimitadas. 76. Elas vêm até mim de infinitas fontes. 76. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 77. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 77. Eu me abro para a prosperidade ilimitada. 78. Oito. 79. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 79. Mais motivos descubro para agradecer. 79. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 80. A abundância ocorre livremente através de mim. 80. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 80. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 80. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 80. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 80. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 80. Eu domino a minha mente. 80. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. Eu sou um imã de abundância. 80. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 80. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 80. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 80. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 80. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 80. Pago minhas contas com amor e alegria. 80. A abundância flui livremente através de mim. 81. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 81. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 81. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 81. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 81. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 81. Eu sou um imã de abundância. 81. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 81. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 82. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 82. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 83. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos eu descubro para agradecer. 84. Pago minhas contas com amor e alegria. 85. A abundância flui livremente através de mim. 85. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 85. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 86. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 87. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 87. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 87. Eu sou um imã de abundância. 88. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 88. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 89. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 89. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 89. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 89. Pago minhas contas com amor e alegria. 90. A abundância flui livremente através de mim. 90. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 91. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 91. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 91. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 91. Eu sou um mima de abundância. 91. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 91. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 91. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 91. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 92. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 92. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 93. A abundância flui livremente através de mim. 93. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 94. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 95. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 95. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida. 96. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 96. Eu sou um imã de abundância. 97. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 97. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 97. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 97. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 97. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 97. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 98. A abundância flui livremente através de mim. 98. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 98. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 99. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 99. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 99. Eu sou um imã de abundância. 99. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em casa. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou uma imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. E Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um nima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um ímã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 100. Mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de 100. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha dinheiro. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 100. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 100. Mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância foi livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e vivo em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância fluiramente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas. 100. Elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 100. Com mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em ti em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada do que existe em toda a morte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou a minha mãe de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. E Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a paz. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou uma irmã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 100. Mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha dinheiro. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 100. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fundas. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 100. Mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância foi livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, 100. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e vivo em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. Abundância foi lindente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas. 100. Elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância ocorre livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 1. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. Abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada do que existe em toda a morte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou a minha irmã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. E Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um nima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a página. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou inima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 100. Mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha dinheiro. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e vivo em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância foi livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 1. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas. 7. Elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 8. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8. A abundância ocorre livremente através de mim. 8. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 9. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 8. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 9. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 10. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 10. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 11. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 11. Pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 11. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 12. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 12. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 13. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 14. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 15. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 15. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 15. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 16. Pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 17. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 18. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 19. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 20. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 20. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 21. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 22. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 23. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 23. Pago minhas contas com amor e alegria. 24. A abundância flui livremente através de mim. 25. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 26. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 27. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 28. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 28. Eu sou um mima de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 29. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 29. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 30. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 30. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 30. A abundância flui livremente através de mim. 31. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 31. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 31. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 32. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 33. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 34. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 35. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 35. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 36. Pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 37. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 38. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 39. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 39. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 40. Eu sou um imã de abundância. 40. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 41. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 41. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 42. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 42. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 42. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 43. A abundância flui livremente através de mim. 44. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 45. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 45. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 46. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 47. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 47. Eu sou um imã de abundância. 48. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 48. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 49. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 49. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 50. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 49. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 50. A abundância flui livremente através de mim. 50. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 50. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 50. Eu simplesmente agradeço e fico em casa. 51. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 51. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 52. Eu sou um imã de abundância. 53. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 53. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 54. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 55. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 55. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 56. Pago minhas contas com amor e alegria. 57. A abundância flui livremente através de mim. 57. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 57. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 58. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 58. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 58. Eu sou a minha mãe de abundância. 59. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 59. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 59. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 59. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 59. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 60. Pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 60. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 61. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 61. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 62. E Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 62. Eu domino a minha mente. 63. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 63. Eu sou um imã de abundância. 63. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 64. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 64. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 64. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 64. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 64. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 64. A abundância flui livremente através de mim. 64. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 65. Eu me permito que ele flua alegremente pela minha vida. 65. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 65. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 65. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 66. Eu domino minha mente. 66. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 67. Eu sou um nima de abundância. 67. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fatos. 68. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 69. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 70. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 70. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 71. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 71. A abundância flui livremente através de mim. 71. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 71. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 71. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 71. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 71. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 71. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 71. Eu domino a minha mente. 72. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 72. Eu sou um imã de abundância. 73. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 73. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 74. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 74. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a página. 75. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 75. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 75. A abundância flui livremente através de mim. 76. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 75. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 75. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 76. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 76. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 77. Eu domino a minha mente. 77. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 77. Eu sou um imã de abundância. 78. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 79. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 79. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 79. Eu me abro para a prosperidade ilimitada. 80. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 79. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 80. A abundância flui livremente através de mim. 80. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 80. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 80. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 80. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 80. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 80. Eu domino a minha mente. 80. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. Eu sou um imã de abundância. 80. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 80. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 80. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 80. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 80. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 80. Pago minhas contas com amor e alegria. 80. A abundância flui livremente através de mim. 81. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 81. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 81. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 81. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 81. Eu domino a minha mente. 81. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 81. Eu sou imã de abundância. 81. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 81. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 82. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 81. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 82. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 82. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 83. A abundância flui livremente através de mim. 83. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 84. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 85. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 85. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 86. Eu domino a minha mente. 87. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 87. Eu sou um mima de abundância. 87. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 87. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 88. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vez. 88. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 88. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 89. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 89. A abundância flui livremente através de mim. 89. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 90. 4. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 90. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 90. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 90. Eu domino a minha mente. 90. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 90. Eu sou um imã de abundância. 91. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 91. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 91. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 91. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 92. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 92. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 92. A abundância foi livremente através de mim. 93. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 93. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 94. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 95. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 95. Eu domino a minha mente. 95. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 96. Eu sou um imã de abundância. 97. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 97. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 97. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 97. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 97. Pago minhas contas com amor e alegria. 98. A abundância flui livremente através de mim. 98. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 98. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 99. Eu simplesmente agradeço e vivo em paz. 99. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 99. Eu domino a minha mente. 99. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. Abundância foi lindente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas. 100. Elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância ocorre livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. Abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada do que existe em toda a morte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 100. Mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. Abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 1. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. E Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a página. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um ímã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, 100. Mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha dinheiro. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e vivo em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas. 100. Elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 100. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um imã de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 100. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou um mima de abundância. 100. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 100. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 100. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 100. Pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. Estar Nois 7